Agora mesmo! Ah, sim! Telefone Arinkaba! Agora sim! Telefone Arinkaba! Imagina quantos chances vai a Papagana! Boa noite, boa noite! Boa noite! Boa Kumbai! Bem, tá bom! Com o que você está papiando? Boa Brainer, oferta! Ok, chamando a nossa fortuna! Número 30, 11674 11674, o que você está papiando? Dale grito, dale grito, tu bingo, 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 bingo! Bem, bem, bem! Tem mais que nada, doutor!